Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E hoje, turma, está um dia pra lá de especial. Estamos com a visita daqueles que são os mais importantes de todo esse projeto, os nossos alunos. E hoje nós temos a honra, a felicidade, a gratidão de receber alunos de Palmeira do Piauí. E lá de Palmeira, dessa terra maravilhosa, eles são da comunidade de São Francisco. E eu queria chamá-los aqui, por favor, cheguem até aqui. Olha só, turma, estamos ao vivo, direto de Teresina, e a turma de Palmeira do Piauí, agradecendo a presença deles. Muito obrigado vocês terem vindo aqui. Olha só, turma, assim como vocês que se dedicam, que se preparam, que se esforçam pra valorizar esse projeto maravilhoso, aqui nós temos a prova viva. Isso pra nós é mais do que uma vitamina, é mais do que uma injeção de ânimo pra esse projeto maravilhoso. Projeto Canal Educação, mediação educacional, transformando vidas de várias gerações, porque já temos anos de projeto. E hoje são vocês, e hoje são eles aqui. E eles não, mas eu tenho a honra de bater palmas pra vocês, viu gente? Muito obrigado, e eles vão ficar aqui assistindo a aula no estúdio. Beleza? Valeu, turma. Obrigadão, brigadão mesmo, viu? Bom, turma, continuando o nosso episódio de hoje, estamos falando sobre a questão ambiental. No início, no nosso primeiro episódio de hoje, falamos sobre o conceito de meio ambiente, que é essa relação do meio físico, do abiótico com o biótico, da interação do homem com a natureza. Falei pra vocês que isso nasce nos anos 70, essa consciência de que a Terra é um organismo vivo, e enquanto organismo vivo, os seus elementos estão todos interligados. O clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia, a fauna e a flora. Falei pra vocês que qualquer intervenção em qualquer um desses elementos vai alterar os demais elementos. Depois, no nosso primeiro episódio, nós falamos sobre a questão da poluição da água, poluição física, química e biológica. Falamos pra vocês sobre os tipos de água potável, água residual. Já no final do nosso episódio, a gente estava falando dela, da agropecuária, e a interferência que essa atividade provoca na natureza. A gente foi dar uma volta há 12 mil anos na revolução do neolítico. Nessa revolução, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Ou seja, vai passar a domesticar e a cultivar, a plantar e a criar. E aí, nesse momento, nasce a agropecuária. Quando o homem passa a dominar o campo, ele deixa de ser nômade e vai se fixar no lugar. A partir daí, nós vamos ter a intervenção do homem na natureza. Só que naquele tempo, essa intervenção, como eu disse anteriormente, era mínima. Primeiro, porque a população de seres humanos era muito pouca. Segundo, porque o homem buscava a sua sobrevivência. Não era nem a sua subsistência. Muito menos a acumulação. Porque sobreviver é uma coisa. Ter a sua subsistência, que são outras necessidades básicas, aí você já evolui. Agora, quando você vai para a acumulação de riqueza, aí a interferência na natureza, ela aumenta significativamente. Mais uma coisa interessante, para falar da agropecuária, eu queria mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma olhada no nosso episódio. Olha só. Acompanha a leitura. A atuação das atividades humanas no campo, principalmente atreladas à esfera econômica, resultou em um conjunto de problemas ambientais. Os impactos no meio ambiente que são provocados pelas atividades humanas, geram a transformação de elementos naturais, como a água, o solo e o ar. Os desmatamentos e as queimadas são problemas ambientais muito comuns no campo. Eles geram a perda da cobertura vegetal nativa. Professor, palavras-chave da realidade. Esfera econômica, atividades humanas, desmatamento, queimadas, alteração na cobertura vegetal. É, professor, falar em desmatamento, falar em alteração na cobertura vegetal. Deixa eu dar uma olhada nessa imagem. Eu estou observando aí uma área florestal e uma grande área de desmatamento, conhecido também como deflorestamento. Professor, interferência humana e desmatamento. O que a gente pode observar disso aqui? Desmatamento, conhecido como deflorestamento. Professor, quais os principais motivos que promovem o desmatamento? O primeiro eu já vinha falando, desde o seu início até a sua evolução, a agropecuária. É, professor, porque para plantar e criar, a gente precisa retirar a cobertura vegetal. Não necessariamente, porque hoje nós temos a agroecologia, que faz-se a partir da plantação em meio às árvores, da criação em meio às árvores. Professor, isso é muito lindo. Por que todo mundo não faz? Porque, economicamente, na produção agroindustrial, na agricultura comercial e no agronegócio, não é muito vantajoso. Quando se busca, lembra aquele terceiro estágio? A acumulação de riqueza. Mas a agroecologia é uma alternativa sustentável. É um contraponto, é um contraveneno, é uma resistência a essa acumulação. Mas a agropecuária, turma, com certeza gera desmatamento. Urbanização. Que é o que, professor? O processo de crescimento da cidade, a transferência do homem do campo para a cidade. Quando isso ocorre, nós vamos ter o quê? O crescimento da cidade, o crescimento urbano. Deixa eu colocar de uma maneira mais compreensível. A urbanização é a transferência do homem do campo para a cidade. Ok. É só você lembrar. Eu vou me urbanizar. Estou indo para a cidade. Quando todo mundo vai para a cidade, aí a cidade vai crescer. Aí já é um outro fenômeno. Crescimento urbano. Repito. Vinda do homem do campo para a cidade, urbanização. Isso faz gerar o quê? O crescimento urbano, o crescimento da cidade. Lógico que o crescimento urbano, ele vem a reboque com o desmatamento. E aí você tem o quê? Calçadas, prédios, edifícios. E aí você tem o desmatamento nas áreas urbanas. Principalmente com a impermeabilização do solo, calçadas, prédios. E dificultando a infiltração da água. Urbanização. Um exemplo clássico, Teresina. Foi conhecida durante muitos anos como a cidade verde. Porque ela tinha esse título? Porque antes nós tínhamos, por metro quadrado e área construída, um bom número de área verde. Hoje, com a verticalização, ou seja, prédios. Hoje, com o novo zoneamento urbano, ou seja, distribuição das áreas urbanas. Com o novo código de postura urbana. Com essa nova área de urbanização. Com o crescimento de Teresina, que é o crescimento urbano. Aí nós tivemos o desmatamento. Uma outra atividade que vai gerar desmatamento, lógico, a mineração. Ok, lógico, você extrair os minerais, ferro, alumínio, manganês, bauxita e calcita, e vai-se embora. É preciso desmatar a região. Nós também temos as madeireiras, que é uma outra atividade. Madeireiras. E o mais interessante, turma, que de cada árvore cortada, apenas, em média, se aproveita um terço dessas árvores. Para a questão da madeira. O restante, não é utilizado. E essas atividades, quanto mais elas evoluem, e agora tenho que citar também a questão das indústrias. Porque elas se favorecem, das florestas, as chamadas plantas industriais. O que é isso? Falei bonito para dizer, a área onde a fábrica está instalada. Ela ocupa espaço. Ocupando espaço. Naturalmente, desmatamento. Bom, esses são os motivos do desmatamento. Agora, quero mostrar para vocês as consequências dos desmatamentos. Eu vou esquematizar, didatizar para vocês entenderem. O desmatamento, ele gera comprometimento ao solo, ao ar, à vida. Pronto, solo, ar e vida. Vamos começar pelo solo. Bom, os vegetais, eles protegem o solo da erosão. Fertilizam o solo e sombreiam o solo. Fertilizam com folhas, troncos, galhos, que caem e vão fertilizar o solo. Sombreiam com a copa das árvores, protegendo o solo dos raios solares. E, como também, protegem da erosão, do vento e, principalmente, da chuva. Retirada a cobertura vegetal, o nome disso é desmatamento, vocês sabem. Os raios solares vão incidir sob o solo, aquecendo o solo. Solo mais quente. Microorganismos vão morrer, comprometendo toda a base da cadeia alimentar. Raios solares incidindo, temperatura mais alta, eu vou ter uma maior evaporação. Isso reduz a umidade do solo. Outra consequência é a fertilização. Cadê as folhinhas, o tronco, os galhos? Não vão mais existir. O solo vai ficar o quê? Empobrecido. Prossor, vai ficar mais quente, mais seco, erodido e com pouca fertilidade. Aí, gente, isso vai gerar um efeito cascado. Porque o solo erodido, sem fertilidade baixa, temperatura elevada, isso vai gerando o seu empobrecimento. A erosão, a chuva, lavando, não tem mais floresta, vai fazer a lavagem. O nome disso é lixiviação. E essa lavagem leva nutriente. E quando o sol bate, vai secá-lo. Em áreas áridas e semiáridas, quando o solo foi retirado da vegetação, ele foi desnudado, tiraram o verde dele, as chuvas no curto período e o sol na maior parte do ano. Chuva no curto período, sol na maior parte do ano. Isso vai embora nutriente e vai ficando seco. Nutriente vai ficando seco. Isso vai gerar no solo a formação de uma camada vermelho-ferruginosa, chamada de laterita. O nome disso é laterização. Bora voltar para compreender? Desmatei, chuva lavou, lixiviação, o sol secou. Isso durante alguns anos forma o barro vermelho, laterita, laterização. E aí, esse barro vermelho, um solo seco, sem vida. Isso vai agravar um ponto que você vai pegar o solo, um barro vermelho, laterita, o nome desse barro, sem vida, sem sais, sem matéria orgânica. Marcelo, parece que eu estou pegando em casa de barro aquele solo esfarelado. O nome disso é desertificação. Mas, professor, eu imaginei que desertificação era aquele solo tipo aquela areia do mar, areia do deserto, branquinha. Não é, não. Uma área desertificada é o solo vermelho-ferruginoso, é o barro vermelho, laterita. O professor já sei, vem da lavagem, do ressecamento, a matéria orgânica foi embora, a área lá já é semiárida, o sol ressecando. E aí você tem um empobrecimento, a morte do solo. Com relação ao ar vegetal, turma, ele evapotranspira, ele libera água na sua respiração em fotossíntese. E nessa liberação de água na respiração em fotossíntese, evapotranspiração, o nome disso, ele vai liberar água na atmosfera. Que vai ajudar o quê? A promover chuva. Curiosidade, 40% das chuvas da Amazônia, repito, 40% das chuvas da Amazônia, são originadas da própria floresta Amazônia. Professor, eu posso imaginar uma floresta como uma bomba d'água liberando água na transpiração, formando nuvens, provocando chuvas. E se eu desmarco, cadê essa evapotranspiração? Está acontecendo na Amazônia. A sua evapotranspiração diminuindo, a umidade lá diminuindo, a quantidade de chuva diminuindo. Chuva que a floresta conta com ela. Ah, mas o problema é só lá na Amazônia, eu moro em São Paulo. Como é que é? Eu moro em São Paulo, não tem nada a ver com a Amazônia. Vamos lá? Ela bomba água, isso, evapotranspiração. E os ventos que sopram lá da Amazônia vão para São Paulo, vão para várias regiões do Brasil. As imagens de satélite, gente, olha isso aqui. Pegam esses ventos circulantes lá da Amazônia, trazendo água. Eles chamaram carinhosamente esses ventos de rios voadores. Carinhosamente chamaram. Rios voadores, porque são verdadeiros, entre aspas, rios sobrevojando, chegando até São Paulo e outras regiões. Quando eles chegam lá em São Paulo, esses, na realidade, são ventos, não são rios, mas são chamados carinhosamente de rios voadores, eles jogam toda a umidade ali na região de São Paulo. Provocando o que em São Paulo? Chuva. Ah, professor, então eu estou começando a observar que a minha vida em São Paulo tem a ver com desmatamento. Evapotranspiração diminui, os rios voadores vêm mais secos, menos chuva. Lá em São Paulo, turma, existe um grande reservatório chamado Cantareira, que na realidade é um complexo de quatro reservatórios. E as chuvas abastecem Cantareira, e esse reservatório de água, o nome disso é manancial, reservatório de água, é que abastece a cidade de São Paulo. Vamos lá para a sequência? Desmatou, Amazônia, transpiração diminuiu, umidade, vento mais seco, menos chuva em São Paulo, reservatório de Cantareira baixando. Aí o que está acontecendo em São Paulo? Falta d'água em boa parte do ano. A ciência chama isso de estresse hídrico. Hídrico, quem for ver água estresse, porque vai estressar todo mundo que não tem água. Falta de água, gente, com uma grande população. Estou me referindo a 12 milhões de pessoas que vivem naquela região metropolitana de São Paulo. Piauí tem 3,5. Aí tu imagina, 3 vezes a população do Piauí, 4 vezes a população do Piauí vivendo em uma cidade, em um aglomerado de cidade. Evapotranspiração. Ah, então o problema da vegetação, aliás, o desmatamento é só isso? Não. Turma, qualidade do ar. Os vegetais, turma, eles absorvem carbono durante o dia e liberam oxigênio. As plantinhas estão absorvendo carbono durante o dia e liberam oxigênio. À noite, elas envelhem. Elas absorvem oxigênio e liberam carbono, só que purificado. A rocha carbono libera oxigênio, dia. À noite, absorve oxigênio e libera carbono. Mais purificado. Quer dizer, professor, que ela pega o carbono e purifica, joga ele no ar purificado. E esse resíduo que ela purificou, fica onde? Dentro dela. Guardado dentro dela. Eita, professor, quer dizer que essas árvores centenárias passaram esse tempo todo filtrando carbono. Então, dentro delas, nós temos carbono que ela armazenou. O nome disso, na ciência, chama de sequestrar carbono. Elas sequestram carbono. E o excesso de carbono que a gente libera, elas sequestram. Isso ajuda na purificação do ar. Lembrem que ela fica guardando esse excesso de carbono que ela sequestrou. Sequestra de carbono. Só que no momento que eu toco fogo nela, gente, na hora que ela está pegando todo aquele excesso de carbono durante todo o tempo da existência dela, naquele momento da queimada, eu comparo a um cofre que a gente guarda moeda. Passa meses, até anos, guardando moedinha. Pega uma moeda ali, bota uma... Ela, o cofre, passando anos, anos, guardando carbono. Na hora que eu pego o cofre que quebra, todas as moedas do momento ali se espalham. Na hora que ela... Todo aquele fogo, ela está liberando todo aquele carbono sequestrado. E o carbono, monóxido, dióxido de carbono, eles são gases estufa. E Deus foi que deixou o carbono na atmosfera, na quantidade certa. Para quê? Para reter um pouco dos raios solares refletidos. Para aquecer a nossa noite. Estamos à noite, temperatura, durante o dia estava lá pelos 40. A energia refletida, o carbono segurou. Uma parte foi embora, outra parte ficou retida, para regular as nossas noites. Se Deus não tivesse deixado essa camada de carbono, essa energia toda refletida tinha ido embora. Agora, por exemplo, nós estaríamos a 40 graus, negativo. Então, o efeito estufa, quem criou, foi Deus, para regular a temperatura do planeta. E o efeito estufa só regula devido a esses gases, entre outros, o carbono. Só que nós estamos liberando mais carbono nas combustões e nas queimadas. O que está acontecendo? Mais carbono, mais energia retida. O nome disso é aquecimento global. O efeito estufa é natural, mas quando eu aumento ele, eu gero um problema seríssimo, que é a maior catástrofe da humanidade. Já reconhecida pela ciência. O aquecimento global. É o que vai comprometer a vida no planeta. E para a vida, a última, é a questão da biodiversidade. Gente, é um habitat. As florestas são habitats de biodiversidade. Desde a micro à macrobiologia. Ou seja, desde os micro aos macro-organismos. Então, professor, se eu desmato, lá vai o solo erodido, seco, sem nutrientes. O ar poluído, temperatura mais alta, porque eu tiro a copa das árvores. E você vai observando cada vez mais o aquecimento das cidades. É o chamado microclima urbano. Em determinadas cidades, em determinados locais, a temperatura chega a variar de 4 graus de área mais externa para o centro da cidade. Tudo isso são problemas do nosso desmatamento ou deflorestamento. Dois minutos, por favor. Obrigado. 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 E aí, de volta pelas ondas, desmatamento ou deflorestamento. E no nosso episódio, acompanha a leitura, gente. Olha a imagem. A erosão e compactação são considerados problemas ambientais. Eles são intensificados por meio do manejo inadequado do solo, pelas atividades agropecuárias. A predação dos recursos naturais do campo resulta em um cenário de esgotamento dos recursos naturais. O Brasil é um dos líderes no registro de problemas ambientais rurais. O país é reconhecido internacionalmente pela elevação da destruição do meio ambiente. Olha só, turma. Tema, esgotamento dos recursos naturais. Principalmente relativo ao solo e o seu manejo de maneira inadequada. Brasil, grande líder de que na destruição do meio ambiente. Pessoal, o Brasil é um país de dimensão territorial. Você tem uma grande biodiversidade, uma das maiores do mundo. Nós temos os seus seis biomas que são impactados pelas nossas atividades econômicas. Então, vamos fazer o seguinte, o porquê que nós temos esse problema ambiental muito sério. Primeiro, porque nós temos o que destruir. Solo, água, florestas e os nossos recursos naturais. Segundo, porque nós somos um país urbano e industrial. Durante toda a nossa história, a maior parte dela, nós fomos um país agrário exportador de população rural. Foi o que aconteceu no pós-segunda guerra para cá. Nos tornamos um país urbano e industrial. Urbano, por quê? Hoje, mais de 80% do brasileiro mora nas cidades. Industrial, porque nós somos, sim, um dos maiores parques industriais. O maior parque industrial da América Latina. Isso quer dizer o quê? Tirando os Estados Unidos e o Canadá, no continente americano, somos o mais industrializado. Beleza? Atividades intensas, urbanização e a agropecuária, quando nós éramos rurais, na sua maioria, já vinha se desenvolvendo. E hoje, ela se tornou muito moderna. Passamos a viver a mecanização do campo. Passamos a viver a indústria no campo. O nome disso? A agroindústria. Passamos a observar grandes investimentos, negócios no campo. Como é o nome disso? A agronegócio. Passamos a ter, muito mais do que já tínhamos, uma agricultura que visa o comércio. Agricultura comercial. Agricultura comercial, agronegócio, agroindústria, mecanização do campo. Implementamos aqui uma verdadeira revolução verde, que começou nos Estados Unidos e a gente acompanhou. Com insumos químicos, os agrotóxicos. Com os equipamentos, os maquinários. Com as novas técnicas de irrigação. A partir daí, desenvolvemos novas culturas agrícolas. Nós corrigimos sementes, passamos a plantar o que era de clima frio em clima quente. A soja, por exemplo, chegou ao Piauí. Consequentemente, toda essa modernização nos tornou, eba, um dos maiores exportadores. Um dos maiores não. O maior celeiro agrícola do mundo. E o terceiro maior exportador de alimento do planeta. Tudo isso empata sobre a natureza. Em especial, os nossos solos. O Brasil apresenta uma grande diversidade de solo. Desde o solo maçapê do litoral, o solo terra roxa do sudeste, o solo salmourão da Amazônia, os solos argilosos dos cerrados. São solos férteis. Solos que nos geraram muitas riquezas. Desde o século XVI, com o engenho açucareiro. O século XVII, com a expansão do gado saindo do litoral. O século XIX, com a borracha. O século XX, com o café. E aí vai embora com essa agricultura moderna. Soja, trigo, milho, algodão. Tudo isso vai gerar impactos como compactação do solo pela máquina. Erosão do solo, lembra do desmatamento. Consumo excessivo do solo, esgotamento dele. Boa parte dos solos que se utilizava-se muito no Brasil hoje, já não mais estão sendo utilizados. É uma desgraça, infelizmente, anunciada para o futuro. E aí, vamos abandonar essa agricultura moderna? Não. Vamos aliar crescimento econômico, desenvolvimento econômico, avanço tecnológico com sustentabilidade. Isso já existe em países que já se preocupam com isso. Beleza? E aí você tem esses impactos seríssimos sobre o solo. Olha as queimadas aí, turma. As principais consequências dos problemas ambientais estão atreladas à perda da qualidade dos ecossistemas. A perda da qualidade da vida, da população. Assim como a dificuldade no acesso à água, aos alimentos, também são consequências dos problemas ambientais no campo. Aqui eu tenho uma queimada. Queimada, gente, é uma técnica agrícola. A natureza, normalmente, naturalmente, pega fogo. O fogo, olha só o que eu vou dizer, foi um dos melhores benefícios para as florestas. Floresta pega fogo? Exatamente. Gente, a floresta pegando fogo, você tem a cinza e a fuligem e a exposição dos nutrientes do solo. Após a queimada, após o fogo, você vai ver um reflorestar, um nascer de uma nova floresta. O exemplo mais emblemático no Brasil são os cerrados. Onde o fogo pôde se espalhar, ele foi proporcionando a existência dos cerrados. O fogo é a renovação da floresta. Ok. Isso põe o solo, cinza, nutrientes, matéria orgânica. Isso fertiliza a nova mata que surge. Aqui no Brasil, gente, quem primeiro observou o fogo e esse reflorestamento foram os índios. Depois eu vou tocar fogo? Fizeram isso e passaram na sua comunidade, a área aberta capoeira e a área da plantação. Tocaram fogo e passaram a plantar. E nós, na nossa mestiçagem, caboclos, brancos, negros e índios, mulatos, tendo contato com os índios, a gente foi aprendendo essa técnica da queimada. Os índios chamaram ela de coivara, tem até o nome da cidade aqui do Piauí. É o fogo, é a queimada. A partir dela, a gente passou a plantar. Beleza. Queimada é uma técnica agrícola. Se queima para limpar, se queima para colher cana-de-açúcar, se queima para combater fungos, pragas, insetos. O problema é o excesso, falta de controle das queimadas. E as queimadas, já sei, professor, emitem carbono. As queimadas expõem excessivamente os horizontes do solo. Se fizer predatoriamente, vai empobrecer o solo. E, às vezes, a pessoa quer tocar fogo em uma área, toca dez vezes mais daquela área. Isso aí vai desgastando o solo. E o Brasil é o campeão em queimadas agropecuárias do mundo. Se a China é a poluidora das indústrias, se o leste europeu é o grande poluidor das termoelétricas, se os Estados Unidos são os grandes poluidores das siderúrgicas, O Brasil é o grande poluidor através das queimadas agropecuárias. Nas conferências internacionais, quando um olha nos olhos dos outros, ele dizia, você é o da queimada. E a gente, as leis existem, do combate à queimada predatória, mas, na prática, elas não são. Licenças são distribuídas de maneira inadequada. Fogo, queimada, problemas ambientais. E eles estão diretamente relacionados à transformação do espaço natural. Opa, transformação do espaço natural. Pelas atividades produtivas, a fixação do homem no campo, o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias culminaram em um conjunto de ações que se refletiram na intensa modificação do espaço. Logo, a implementação e a consequente expansão das atividades humanas no campo causaram um rol de problemas ambientais. Olha aqui, Gê. Observe esse avermelhado aqui. Aqui você tem o assoreamento. Aqui você tem a lateralização que foi depositada, ou seja, aquela camada vermelha ou ferruginosa. Aqui você está vendo a turbidez da água excessivamente. Naturalmente, aqui a potabilidade dessa água é muito baixa. Aqui, até a balnearilidade da água é muito baixa. Professor, o que seria a balnearilidade? Você já ouviu falar, ah, vamos tomar um banho num balneário. O termo balneário vem de balnearilidade. Balnearilidade é a capacidade que aquele ambiente aquático de servir para o lazer. Eu dou um exemplo, Rio Parnaíba, Rio Porti, que cortam Teresina. Há algumas décadas, a balnearilidade dele é massa demais. Pessoas banhavam, gerações iam para os rios. Hoje, a balnearilidade desses rios é quase zero. Você não tem como tomar um banho no final de semana nesses rios. Porque a água está cheia de micro-organismos, substâncias, compostos químicos, dejetos, através dos efluentes que chegam a esgoto, sem nenhum tratamento. Então, a relação do homem com a natureza envolvendo a água e a agricultura e as atividades, aí eu posso ter aí muito enxofre. Professor, suposições, que eu não conheço a área em questão. Mas aí pode ser magiado por uma área de mineração. E na hora de extrair o minério que eu quero, como por exemplo o ouro, os mineradores utilizam mercúrio. Quando eles jogam mercúrio nas pedras, ela reage com o ouro diferente, eles retiram. Ou seja, usam o mercúrio para encontrar o mineral que precisa. E esse excesso de mercúrio que é usado lá, vai bater nessa água aí. Agricultura. Aí eu tenho os agrotóxicos, os fertilizantes, que acabam para esse ambiente aquário. Esgotos. Aí os esgotos, eu vou ter a grande quantidade de nutrientes. Atenção. Grande quantidade de nutrientes. A gente vai nutrir demais essa água. E os nutrientes? Vem dos esgotos. Essa de nutrir muito a água, a gente chama isso de eutrofização. Olha o nome disso. Eu vou eutrofizar essa água. Eu vou o quê? Nutri-la demais. Professor, isso não é bom? Não. Porque se eu vou nutrir demais ela, isso vai gerar um fenômeno chamado floração. Aí vai aparecer um monte de água-pés aí. Professor, isso aqui não ocorre em Teresina? No Rio Puti? Quase no encontro dele com o Parnaíbe? Exatamente. Fica aqueles água-pés. Ali é porque muitos esgotos jogaram fósforo e nitrogênio, nutriram demais a água, eutrofização, gerando a formação dos água-pés, floração. E qual o problema dos água-pés? Eles escurecem a água. Os raios solares não entram. Cadê a fotossíntese dentro da água? Os água-pés, eles vão morrendo da água. Eles vão se decompondo. Aumenta a quantidade de matéria orgânica. Vai nutrir mais ainda. Os água-pés na superfície da água, porque a água do rio, ela circula, levando os seus poluentes. Mas se eu tenho água-pés, eles agarram os poluentes. É um problema sério. Então, aquela floração ocorre devido à eutrofização, que é o excesso de nutrientes. Olha que eu vou ficar só por aqui. Mas eu posso aquecer essa água, jogando aí, utilizando ela para refrigerar alguma atividade industrial. E aí, quando eu jogo ela, eu devolvo quente. Aí, eu vou diminuir a taxa de oxigênio. O nome disso é hipóxia. Como também, aquecendo essa água, os micro-organismos vão... Professor, balnealidade, potabilidade, que é a qualidade da água. A turbidez, o excesso de nutrientes. Observe que, ao lado dessa água, você tem vegetação, coisa boa. Mas lá, no fundo, você vai observar uma construção. Isso pode gerar erosão nas margens desse manancial aí. Lembre-se, manancial, reservatório de água. E quando eu tenho a erosão das margens, o nome disso é assuramento. Beleza, turma. Vamos embora. Esse cenário intensificou-se nas últimas décadas. Por que nas últimas décadas? Porque houve a modernização do campo. E aí, você tem o implemento das tecnologias, né? Olha aqui ela, a Revolução Verde, que eu falei que começou nos Estados Unidos, na segunda metade do século XX, ou seja, no pós-segunda Guerra Mundial. E aí, o homem passou a se modernizar, a utilizar dessas tecnologias. Revolução Verde, nas últimas décadas. Ah, já sei, Marcelo. O agronegócio, a agricultura comercial, a agroindústria. Essas tecnologias todas. O homem passou a criar fronteiras agrícolas. O que é isso? Fronteira agrícola. É quando eu, em uma nova área, eu uso de uma forma de produzir de uma anterior. Não entendi. Vamos lá. Quando se fala, os cerrados é uma grande fronteira agrícola. Porque nos cerrados, implementou-se lá um modelo de produção agrícola que já existia no sul. É, professor, quando a gente anda nos cerrados, a gente vê até gaúcho, paranaense, catarinense, paulista. E eles vieram para cá para implementar o modelo de produção moderna que eles faziam lá na região deles. Então, se você me perguntar, tudo que a gente produz de maneira moderna aqui nessas agroindústrias, não são nossos. Essa tecnologia não foi desenvolvida aqui. Os agricultores, basicamente, não são daqui. Tudo vieram de lá. Isso é uma fronteira agrícola. É uma área que passou-se a produzir no campo, seguido uma expansão de uma outra área que já existia. E essa fronteira agrícola é que vai gerando a expansão. Mas essa coisa de fronteira agrícola, o café chegou pela Amazônia. Ele foi se expandindo no litoral até o sudeste. A cana-de-açúcar, no século XVI, hoje ela está produzida em São Paulo. Então, gente, o surgimento de fronteiras agrícolas é a coisa mais natural. Só que com a modernização do campo, já sei, lá vai ele. A agroindústria, agronegócio, agricultura comercial. E essas novas áreas, fronteiras agrícolas, aí nós vamos ter a expansão dos impactos sobre os ecossistemas. E não nos esqueçamos que a maior parte da água consumida pelo homem é na agropecuária. Quando você come uma laranja, você sabe que ali tem água, você não vê. Os cientistas chamam essa água, que é utilizada para a produção, que a gente não vê, mas ela está com água virtual. Ah, lá vem isso. É. E o Brasil é um dos maiores exportadores de água. Nunca saiu um navio cheio d'água, mas saiu laranja, soja, milho, mudão, café e vai embora. Carne, frango, tudo. Tem água. Água virtual, contida nos alimentos. Isso vai gerando o quê? Jaceio, estresse hídrico, ressecamento, redução dos mananciais, assoreamento e por aí vai. Beleza, turma? E lá vai a queimada. Olha aqui. Tecnologias na agropecuária, mecanização. Aqui é reforçando o que eu falei. Gerando impactos ambientais, gerando problemas ambientais rurais no campo. Mecanização, exploração da natureza. Tudo isso realmente gera sérios problemas ambientais. Atividades humanas no campo. Problemas ambientais rurais. O aproveitamento econômico. Ou seja, lá vai ele de novo. O agronegócio, a agricultura comercial. A expansão da atividade agrícola. O crescimento econômico. A formação dessa grande exportação de alimentos que o mundo inteiro quer. Comodities agrícolas. Soja, milho, trigo, algodão, café, laranja. E o Brasil está entre os maiores exportadores de praticamente todos. Consequentemente, nós exportamos muito commodities. Consequentemente, podemos gerar... Olha aqui o empobrecimento do solo. Está vendo esses buracamentos aqui? Esses buracamentos aqui nas encostas? O nome disso é Vossoroca. Vossoroca. Isso aqui é devido ao desmatamento e à erosão provocada principalmente por ela. Pela chuva. E esses buracamentos geram a erosão dos nutrientes e o empobrecimento do solo. A mesma imagem para falar sobre a poluição da água, dos córregos e dos rios. Nas cidades, na agricultura e o uso dos insumos químicos agrícolas. Os famosos agrotóxicos. Aí, mais erosão do solo, mais desmatamento, supração da vegetação, modificação das condições naturais. E com isso nós temos essa modernização das atividades rurais do Brasil. O Brasil se urbanizou, a população veio para a cidade, veio as indústrias. O grande crescimento urbano, lembra, urbanização, crescimento urbano. Isso gerou um impacto e uma pressão sobre os recursos naturais. A população aumentou a expectativa de vida, aumentou há 40 anos. Nós vivemos 50 anos em média, hoje passamos da barreira dos 75. População hoje com mais de 115 milhões, 215 milhões de habitantes. Um Brasil onde nós temos o envelhecimento da população. Nós estamos reduzindo o número de jovens, diminui a produtividade. Estamos aumentando o número de adultos e idosos. Nós estamos vivendo um processo de gentrificação. O crescimento do número de idosos maior que o número de jovens. Isso vai gerar um impacto muito grande social. Isso gera um problema sério, porque nós estamos perdendo a nossa janela de oportunidade. Quando éramos jovens, que nos tornamos adultos, não aproveitamos para melhorar a nossa qualidade social. Atrelado a isso, são os problemas muito, mas muito sérios no campo. Muito sérios nos problemas ambientais. Resumindo, nós temos um comprometimento social ambiental. Precisamos de uma agenda que busque o entendimento, levando em consideração a ciência. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Nele, nós falamos sobre a relação do homem com a natureza, os problemas ambientais, poluição da água, do solo, vegetal, desmatamento, o conceito de meio ambiente, terra como organismo vivo. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!